Nintendo Oficial é na 03 Games. Compre seus jogos e cartões com segurança, use Pix, parcelem até 6x sem juros e receba direto no seu e-mail. Link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Guilherme Mioza aqui, trazendo mais um vídeo do game Super Mario Bros. Wonder. Estamos nos aproximando do final da história principal do game, né? Deixa o seu like se eu gostei e seu joinha. Hoje vamos novamente com a Daisy, essa linda moça dos cabelos alaranjados. Likezinho pra nós. Vamos agora para Pântano Magmático, né, galera? Então, temos aí mais uma das grandes sementes pra pegar, né? O Paus e o Juno já estão nos esperando lá. Olha só todo esse magma! Adoro! Aposto que o papai já tá cansado de esperar o poder fenomenal acumular sem poder fazer nada. Tédio total! Já sei! Talvez consiga provocar uma erupção com todo esse magma. Vai ajudar a passar o tempo. Não vale nada, né, cara? Bowser Jr., velho. Pântano Magmático. Mundo 6. Chegamos ao Pântano Magmático. Esse pântano subterrâneo é bem mais profundo do que parece e o magma está por todos os lados. Aqui há poplins que estudam todos os aspectos desse lugar incrível. Vamos até um observatório mais próximo e perguntar o que eles sabem sobre a semente magna daqui. Vamos lá! Como sempre, a gente começa com uma casinha de um poplin, primeiro observatório do Pântano Magmático. Vamos lá! Cara, tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Não fiz quase nada, mano. Jesus! Quem passa por aqui tem que puxar a alça. Mas peraí, não tem uma coisa aqui embaixo também? Não, não tem mais nada. Tá, então vamos puxar a alça. Na verdade nem precisa. Eu pulo tão alto que não faz nem diferença, né, cara? Os personagens aqui são cabulosos, mano. Por favor, nos ajude! Ah! Ah, precisamos da sua ajuda, Alteza! Coisas estranhas têm acontecido no pântano magmático desde o rio atacou o palácio daqui. O magma está ficando cada vez mais quente. E o calor está no trem da vinha do pântano. Ela está descontrolada, crescendo cada vez mais. Corremos muito perigo aqui. Isso só pode ser obra do Bowser Jr. E após que a semente magna está dentro do palácio com ele. Alteza, por favor, recupera o nosso palácio e salve o pântano magmático. Começou a semente fenomenal. Quero que ela lhe entrega sorte. E assim pegamos a primeira semente fenomenal desta área. Nós! Vamos lá! A gente vai para as fases de verdade, né? Porque aqui era... Era só treinamento, né, pessoal? Tá. Para aqui. Nossa, que profundo. Para cá. Fantasmas. Parque dos itens. Busque em equipe. Tá. Aqui nós vamos ativar... O online, tá? Porque a gente vai ter que... Enfrentar, mano, o negócio de procurar os itens, né? E aí é muito mais fácil com mais gente, velho. Vamos ver se tem alguém jogando aí essa hora. Depois a gente desconecta, tá? Vamos agora para a busca em equipe. Parque dos itens. Eu tentei ir sozinho da outra vez, mano. E... Cara, eu fiquei... Um bom tempo aí, mano. Colher um... E vamos com esse aqui, né? Não, mas começa que a gente tem que derrubar a parede. Tem que ir com esse, né? Para usar a tromba, não é? Isso. Começar a procurar. Tenho aqui embaixo. Será que com a bolha eu consigo tirar aquilo ali? Olha que linda que fica a Daisy, velho. Ahá! Olha só! Encontrei o bagulete. Achamos o primeiro. Deixe-me pensar agora. Vou pegar aqui. E? Vou fazer para cá. Tem mais umas coisas secretas aqui, né? Tem até um Toad ali procurando também. Vocês poderiam dar uma dica para o Gios, né? A pipa do vovô não sobe mais. Super confuso. O Gios se abate aqui. Queria poder entrar na aguinha. Não dá para entrar na aguinha? Ou será que se eu trouxer as bolhas e detonar eles? Eu vou fazer isso. Espera aí. Eu vou pegar a bolha. Que não pode ser por acaso que tem todos os poderes, pessoal. Eu devo ter que usar todos mesmo para pegar tudo, né? Espera aí. A gente vai subir aqui. Não, é para subir, mano. Peraí, achei tudo. O vestido dela. Pronto. Segundo foi. Eu sabia. Eu falei. Eu sou burro, mas eu sou inteligente. Como é que se deixa as coisas no chão que eu não sei até agora, cara? Será que com a broca eu consigo ir para o solo? Tá, galera. Essa aqui é fácil, ó. Venho aqui e pego. Já está faltando duas ainda, velho. O problema é que a bolha não é, né? Porque a gente já usou. Não dá para descer nesses canos. Nem nesses canos aqui, né? E se eu empurrar esse negócio para cá, galera? Ahá! Está faltando só uma agora. Eu sou muito inteligente, cara. Pega. Opa! Caraca, achei, velho. Nossa, demorei bastante, mas estamos aí, velho. Consegui. Como é que eu saio daqui agora? Não sai. Agora você vai ficar preso pelo resto da vida, é isso? Tem que esperar a plataforma? Tem? Ah, conseguimos. Vamos pegar a semente fenomenal aí. Yes, yes, yes. Agora nós vamos desligar o online, porque o online é muito roubado, né, cara? O online você fica... Fica praticamente invencível, né? É bom, é um bom modo fácil. Mas na real... Olha, eles estão me dando aulas aí, né? Vamos tirar a conexão. Desconectar aí, bonitinho. Funciona muito bem esse online, cara. Estou impressionado. A Nintendo geralmente é bem ruizinha online, né? Tá. Vamos descer aqui. Tem um carinha. Oi, tudo bem? Não consigo encontrar com meus amigos, porque essa pedra enorme está bloqueando o caminho. Paras vezes estou tão desidratado que se eu tentar destruir, eu poderia murchar de vez. Ah, se eu tivesse algumas moedas-flor. Tá bom, eu te entrego 50. E roubo. Ah, agora sim. Me sinto 10 vezes mais forte. Tataram. Bom, ele liberou ali pra nós. Valeu, amiguinho. Tá desidratado de novo? Vem. O que que tem aqui? Segura o observatório do pântano magmático. Caraca, tão me dando muito negócio de graça nessa fase, velho. Nesse mundo, né? Altãs, estou impressionado. Vocês conseguiram passar pelas vinhas. Viu como elas estão emaranhadas? Nem me fale. Muito desgrenhadas. Não dava pra ver quase nada e por pouco não nos perdemos. O magma não está normal. A vinha está crescendo toda emaranhada. Isso tudo é muito estranho. Encontrei algo emaranhado na vinha que vocês podem levar. Por favor, faça alguma coisa. Lá. Pegar o bagulho. Já temos três sementes, cara. E nem jogar uma fase decente ainda, né? A gente ganhou duas de graça. E a gente fez a busca, né? Foi bem... Bem chatinha, né, velho? Cacá. E agora vamos para Grande Salto Flutuante 2. Desafio de Insígnia. A Insígnia que eu mais uso, né, cara? Que, na verdade, é para deixar os personagens que nem o Yoshi. Muito bom esse poder. Tá. Vamos ver aqui. Nossa! Não, conseguiu? Consigo. Isso eu sei. Pegar a luz eu tentarei. Pokémon. Vamos lá. Mais que voa, bruxão. Cuidado para o Zumbi aqui. Ah, nasci. É um legal. Cuidado, Mr. M. Peguei a segunda. Mas deixou uma moeda aqui. Lixo. Me dando ali. Ai, meu Deus! Ai, não! Choco ruim. Acredito, meu. Vamos de novo. Gomeninho. Vai ficar grande e forte, né, cara? Tem que comer fruto e verdura, galera. Vai ficar grande e forte. Será? Tem. Eu sei. Ai, meu Deus! Eu não consigo passar por isso aí. Eu não quero... Morrer! Calma, calma! Corta pra mim! Agora vai, agora vai, agora vai! Uh! Consegui! Beleza! Pelo menos, não. Eu tenho que melhorar, cara. Esse vídeo eu tô bem ruim. Eu tô bem noob, né? E você é um noob. Ai, obrigado. Isso é usado. Pegamos a quarta semente fenomenal, cara. Tchau! Babou! Olha que linda essa imagem de eu quase indo pro papo do bicho, né? Girando ali. Vamos pra direita. Você se perdeu? Não. Vamos para o império subterrâneo dos rock'n'rodas. É o rock'n'rola? O que ele faz assim, ó? Não consigo fazer o som, peraí. Nossa, não tá dando direito, mas tudo bem. Será que nós temos um poderzinho aqui secreto, né? Posso ir por cima também, os bobões. Ai, não! Abaixa! Levanta! Madeira! Posso vir por baixo também, seus tronchitos. Tronchitos. Precisa xingar, meu. Ixi. Ah. Tá bom. Mas por enquanto, já sei uma porcaria. Nossa, tem umas coisas dentro também, né? É tipo Kinder Ovo, só que dá pra comprar, né? Opa. Deu com o bicho. Deu com o bichoguinho. E vou usar isso aqui. Assassin's Cat. Será que tem um segredinho aqui em cima? Opa! Tem sim! Olá! E aí? E aí, beleza? Fala, galera. Aqui quem fala é a Fofs. Hoje você vai ver mais um. Fofs joga. Isso. Nossa, isso é velho, hein? Meu Deus, o Fofs joga tem 10 anos que eu não faço, eu acho. Tá pra entrar aqui? Tá pra entrar aqui? Tá pra entrar aqui? Não? Tá pra empurrar? Tô tentando, pera. Ahá! Ai, obrigado. Eu sou um gênio mesmo. Ah, mas pera aí. Aqui a gente tem que usar o se inscreve, né? Aposto que é uma saída secreta, cara. Pelo menos. No caldeirão. Só que eu acho que eu tenho que completar essa fase no normal também, pessoal. Ó. Pegamos só uma semente fenomenal. Tem mais duas. A primeira tá durante a fase. E a segunda tem que terminar da maneira normal, né? Isso aqui deve levar pro mundo especial. Ó. É aqui pra baixo? Não. Só uma saída? Tá, vamos de novo. Vamos tentar encontrar as outras duas, cara. Porque senão é muita sacanagem também, né, velho? Tá na nossa frente o bagulho. Se eu não pegar. Vou passar pela bolinha. Tá no sapatinho. Que bonitinho esse bicho, cara. Todos os bichos estão muito fofinhos nesse jogo. Eu tô de menor e você não pode me bater. Tá, e aí já foi. A gente empurra o efeito dominó aqui. Não se reprima. Não se reprima. Não se reprima. Que louco essa música, velho. Clássicos da cultura brasileira aí que nós nunca ouviremos. Aqui não. Bomba no TikToks. Não bombar no TikToks. A gente não escuta, né? Isso. Terminóis hater de TikTok. Não, não sou não. Não. Não sou não. Inclusive tem amigos que até... Até tem TikTok. Mentira que eu posto também lá, né? Calma aí. A gente precisa encontrar... Ai! Oh, oh! Então skate! Eu vou fazer um skate que ela não vai skate. Ai! A gente pode pegar isso aqui. Pode jogar pra lá. Vai bater onde? Ah! Tá, vocês quebraram quase... Ah, olha só. Ah, peraí. Posso vir por baixo. Não, a gente precisa de uma bola do outro lado, cara. Será que tem uma bolinha pra cá? Que estranho. Consegue um pra cá também? Eu posso usar você, né? Amiguinho. Ó, tem um cara com uma semente lá. Semente, 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 semente. Finalmente falha a verdade. Tá, eu posso pegar isso. Mas eu ainda acho que eu posso te levar. Ai, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Força! Não posso te empurrar? Dá pra empurrar, velho. E se eu fizer isso aqui? Eu viro uma bola? Ai, eu virei uma bola. O que eu precisava. Beleza! Do caldeirão? Você não passa? Ah, mentira que você é gorda demais pra passar. Ah, não, velho. Ah, mano, dá pra descrever aqui. Beleza. Tá, então nós vamos precisar só destransformar depois e a gente volta. Tá bom. Tem que terminar essa parte aqui primeiro. Vamos lá, girando e rodando. Girando e rodando. Uh! Tchikmomo! Será que a gente consegue subir depois? Vou ter que dar um jeito. Ai, obrigado pela torcida, gente. Ai, meu Deus. Não vai acabar nunca isso aqui. Eu não vou subir. Ah, uma não. Não me apressa. Não me estressa. Ai, meu Deus. Eu tô muito longe, cara. Uh! E aí? Cara, eu vou ter que voltar toda a fase, velho. É isso aí! Ah, não dá pra voltar. É sério? Choco ruim. Vamos fazer o quê? Vamos entrar aqui. Eu acho que eu pego a terceira, né? O que tem pra cá? Esses três canos aqui pra me enganar. Que cano, Gui. Oh, oh, oh. Que cano. Oh, oh, oh. Que engraçado. Mais, né, velho? Isso aí. Você de volta para a quinta série. E uma prova vai acontecer. Acho que faltou a terceira moeda grande, que era aquilo lá, né? Bom, pegamos as sementes, que as sementes são importantes, né, velho? Bye-bye! Vamos lá! Você é doida demais. Vamos ver aqui. Desafio da pirueta flutuante. Só tem desafio aqui, né, cara? Aqui é... Aqui é Pokémon Batalha Avançada, né, velho? Chega nos desafios aí e manda o Chaplau. Aperta o R. Ok. Após o R aqui. Calada! Que linda essa plataforma brilhante aqui. Me faz lembrar de casa. Como assim, se eu consigo? É claro que eu consigo, amigão. Aqui é Zika. Tá pensando o quê? Aqui a gente só tem medo de barata e de mulher maluco. O resto tá tranquilo. Vamos subir aqui. Vai! Fé nas malucas, né, cara? Vamos! Me ajuda! Tô com medo. Me abraça. Isso! Ui! Ah, mas eu não caio, não. Sai pra cá tem o quê? Que tem aqui em cima o negócio. Não dá pra subir, né? Não, não dá. Ah! Ai, meu Deus! Não! Caraca, me queimei toda! Que droga! Boa noite! Peraí, vamos esperar o negócio subir mais um pouco? A gente pode brincar. And that's what she said. Ai, não! Cheguei! Tá. Agora, calma que vai dar tudo certo. Nossa, nós temos quase mil moedas roxas. Tem que gastar isso aí, hein? Tem que ler no meu osso. Ai, não! Não acredito, velho! Eu sou muito burro, meu. Os equipamentos, meu, estão cheios de vomito, velho. Calma. Eu não peguei o negócio lá, mas tá tudo certo. Aí, eu descobri que não precisa chegar com o elefante no final regando a aguinha. Isso aí é só bônus. Não tem nada a ver. Então, eu tô mais feliz agora. Que daí dá pra fazer os 100% do jogo sem usar o elefante toda hora, né? Não que o elefante não seja maneiro, tá? O elefante é muito maneiro. Mas, às vezes, não dá. Mas hoje descobrimos que a Daisy não é gorda, não, né? Tudo bem, vamos ver aqui. Ah, mais uma técnica dominada. Vamos usar essa insignia agora? Sim, né? Eu não gosto muito. É que nem pombo, né? Mas tudo certo. Mas não faz diferença a Daisy. Você sendo magrinho ou gordinho, a gente ia gostar de você igual, tá? Pai, te ama. Olhe por onde anda, perto dos Leomargs. Dez dificuldade. Vamos lá. Leomargs. Leomargs parecem bichos sinistros, né, velho? Hum. Ai, meu Deus. Negócio de ficar piscando aqui. Dá pra pegar uns negócios aqui. Ai, não. Será que o Largato mama? Será que o Largato mama? Oi. Mas você nos ajuda, né, cara? Você é o Amijubi, o amigo do Jubi. A gente faz o negócio pros lados. Ai, meu Deus. Deus. Não tem nada ali, né? Peraí, aqui tem um negócio. Pode ir pra cá? Pode. Quase morri ali, né? Mas tá tudo certo. Ali também não. Ali também não. Eu vou achar que nada disso dá, né? Já me ensinaram que não rola. Rola, rola, rola. Tope aí por cima. Tá limitada essa fase, hein? Ou você que não sabe fazer nada aí, seu bicho. Deixa eu xingar. Opa, olha o cano pra descer aí, ó. Bora descer o cano. Ih, hu! Ah, será que era por aqui e eu perdi a chance de prosseguir? Tristeza, eu odeio que eu desfontei, cara. Não gosto, não. Ah. Ah, essa parte aí a gente entendeu, tá? Essa parte aí você tem que desenhar. Não, peraí que eu quero tentar pegar um negócio aqui. Calma aí. Tem um negocinho aqui? Eita, tem um negocinho aqui. Deixa eu subir aqui. Dá nada. Vai dar nada. Agora vai girar também, né? Nossa, que isso? Não dava pra ir? Mas que sacanagem é essa aqui? Eu exijo... Eu exijo uma explicação pra esse absurdo aí que aconteceu. Simples que você é burro e ruim. Como é que é? Isso mesmo. Ui, xo. Calma. Perto aqui. Vou pegar o cogumelinho, pelo menos, né? Vai ficar grandinha. Mas nós vamos ter que esperar o negócio girar, então. Foi você que pegou a caneta da Chitara. Meu Deus. Calma, vamos pegar esse aqui. É moedinha normal, não me interessa, né, cara? Olha, restos e sobras não me interessam. De novo, umas moedinhas. Pera aí. Ai, droga. Calma que a gente consegue. Uh! Eu falei que eu conseguia. Beto, carreiro. Beto, carneiro, vampiro brasileiro. Tem uma coisa aqui, ó. Tchau. Tchau. Amigo, você acha que aqui tem trouxa? Eu acho. Ai, meu Deus. Que medo. Calma. Ai! Socorro! Vou pegar isso aqui. Ai, o bicho. Olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Olha o pente, olha o pente, olha o pente, olha o pente, olha o pente. Ai, não! Malvado! Bicho malvado! Você é burro, feio e trouxa. Eu vou correr. O lava não vem? Eu achei que a lava tava vindo aqui. Ei, o luba? Isso, o luba não vem. Deixa eu passar. Moço. Ai, dá like no meu vídeo, moço. Eu vou pegar, 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 eu vou pegar. Peguei! Pente ferominal! Oi, de novo. Olá. Eu sou o Goku. Oi, Goku. Tudo bem? Calma que nós temos que pensar. Ai, pra que pensar, velho? Pensar cansa aqui. Opa! Ah, mas eu já vim aqui, não precisava fazer isso. Ai! Que maldade! Ah, calma. Eu vou terminar essa fase aqui, vai dar tudo certo, tá? Ok. Eu sou um ninja, cara. Eu virei um ninja do Mortal Kombat e do Mortal Kombat. Vamos pegar mais uma sementinha aí. Temos as duas da fase, cara. Aqui, aqui é, aqui é poder, poder ao máximo, cara. Tem nós que pegamos todas as sementes aí. Nossa, esse bicho é sinistro, né, cara? The Markth. Peraí, tem um negócio pra lá e tem um negócio aqui. Pobre ponte! Queria ir pro outro lado, mas o calor do maio destruiu a ponte. Realmente eu consigo resolver. Nossa, minhas forças sumiram. Aí, cinquenta moedinhas pra ti, velho. Agora sim, tudo ficou florido. Pronto pra trabalhar. Não! Aí sim, maninho. Muitas graças! Ah, não! Ah, não, de novo você, não! E a McRoy? Opa-lapu-papu! Todos os poderes de Grayskull! Uh, Bowser Jr. de novo. Hey, oh, oh, Bowser Jr. é um terror! Ah, hey, oh, oh, Bowser Jr. é um terror! Uh, oh, 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 oh! Cidade 3, aeronave de combate do pântano magmático? Vamos! Topo! Topo! Topo que não! Pra ver a aeronave por aqui! Vou tentar usar isso aqui mesmo. Olha só o cabelão do Super Saiyan deles. Tem Super Saiyan verde? Eu não lembro. Hum. Vou pegar o cubo melito. Vamos de bundada? Vamos! Vamos de abraço? Vamos de beijo? Olha, tem os... Como é que é vocês mesmo? Vocês são os Mecha Koopa? Não lembro seu nome. Nossa, me joguei! Eu sou muito burro! É que eu fui apertar o botão e aportei demais. Por que eu uso essa? Pode ser essa aqui mesmo. 38 vidas? Tá bom. 38 vidas? Tá tranquilo. Eu consigo. Bora descer aqui e desce o cano. Bora descer o cano. Vamos lá, seus Mecha Koopas. Suas Falcianes. Puxa! Sai aí! Não tem espaço pra subir. Mas aí eu não entendi, tio. Vai! Vai! Não dá pra puxar isso aqui? Cara, eu realmente tô perdido aqui, velho. Pega! Vê tem um negócio lá, né? Ah, isso aqui é pra tirar o fogo. Eu sou burro! É meu asburro! Tô três horas ali pra nada, idiota! O que é? No chão! Opa, bloco musical. Desafio musical. Mas olha só que eu desafio musical. E eu vou aqui por cima. Não sei como é que faz ali. Talvez não tô ligado. Se tivesse uma nuvem de laquito por aqui. Talvez, né? Ai, nada bom, nada bom, nada bom. Vai, moleque! Vai, moleque! Tá, pegamos o checkpoint. Ó os bichão ali, ó. Bicho ruim! Pegar a bolha. Amigo é fiel até o fim do dia ou da noite. Para sempre. Que isso? Tem a seta aqui, vai! Errou! Malos! Cuiradinho! Ele quebrou um negócio ali. Calma, eu quero prosseguir. Te leva! Vou te levar! Ai, tomei o tiro! Ai, é cada tiro que a gente leva, né, gente? É verdade. Calma! Relaxa, magma. Ah, tá tudo certo. Liberei o caminho dos magma. Para de querer me atirar, velho. Tem violência, mano. Tem violência! Isso! Eu me arrependo! Tá, pegamos a sementinha. Tem bananinha. Agora a gente tem que enfrentar o chefe, né? Parece perigoso. Tamo aí! Ahn! Tá! Ok! Ok! Tem isso aqui... Cuidado que os mete a culpa, né? Os mete a culpa em você? Ai, socorro! Saiam! 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 Sai daqui! Vamos nessa gurizada demo via! Let's go! Abraços, beijos de luz! É você! Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Mas esse aí foi um pouquinho mais difícil. Tinha os bichos voando, né? Onde a gente consegue aqui? Tem que visitar a lojinha, né, cara? Você foi rejeitado! Rejeitado! Você foi rejeitado! Isso! Tchau pra você! Temos 11 agora. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Sou o Guilherme Osa. Amanhã tem mais Mario Wonder no canal. Até mais e... Poi!